Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou focada nos meus objetivos, eu sempre tenho sucesso, eu sempre sigo em frente, eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou focada nos meus objetivos, eu sempre tenho sucesso, eu sempre sigo em frente, eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou focada nos meus objetivos, eu sempre tenho sucesso, eu sempre sigo em frente, eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou focada nos meus objetivos, eu sempre tenho sucesso, eu sempre sigo em frente, eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou focada nos meus objetivos, eu sempre tenho sucesso. Eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo, eu sou grata, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sou focada nos meus objetivos. Eu sempre tenho sucesso. Eu sempre sigo em frente. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sempre tenho sucesso. Eu sou grata, eu sou grata. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sempre tenho sucesso. Eu sou feliz. Eu sou focada. Eu sempre sigo em frente. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sou meus objetivos. Eu sou grata, eu sou grata. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sempre tenho sucesso. Eu sou grata, eu sou grata. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sou grata. Eu sou em frente. Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sempre tenho sucesso. Eu sou feliz. Eu sou focada. Eu sou grata. Eu sou feliz.